Quando você vai fazer música, eu penso em uma pessoa que, cara, é filho de médico, assim, tem um pé atrás, né? Pô, pai, você é músico e tal, eu já olho meio todo. Mas na minha família é uma coisa normal você fazer música. Então todo mundo faz música, então é normal conviver dentro do estúdio é normal, estar na coxia é normal, o show é normal, a noite é normal, escola de samba, tudo é normal. Então foi um processo muito natural. No meu caso foi um pouco diferente, porque como eu sempre fui aquela que tocava piano clássica e fui estudando na Europa e tal, meu pai sempre teve muito orgulho e ele enche a boca pra dizer, minha filha é concertista, tocou no teatro municipal, minha filha estudou na América. Por toda noite, dominaste o firmamento e um punhado de estrelas ajudou-te a governar. Meu pai, ele tinha essa coisa do orgulho e tal, e ele não queria muito que eu fosse pra música popular, ele queria que eu fosse concertista e tal. Olha o Marta Argris, foi no próximo Nelson Freire. Teve um dia que ele me viu cantando um lance, ele me viu cantando num trio que eu tinha, os vocalizes. Aí ele olhou pra mim e falou, você canta também? Aí ele me convidou pra gravar uma faixa no disco dele. E aí que começou tudo. A gente tem tanto songbook aí, mas não tinha um songbook do samba, né? Com as músicas antigas, com as músicas do samba, com a raiz. E, pô, ainda vem com CD, com artistas incríveis cantando, DVD, biografia. Então, pô, quando você tá com esse material, você já tá com tudo junto, né? É uma super referência. Galera do Face, tá todo mundo convidado a ouvir, ver o DVD do Samba Book, Martim da Vila. Música Música